No Tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, mas antes de falar sobre Jeromel, um assunto delicado e polêmico Aposta Ganha, te cadastra lá irmão, o link está aí no comentário fixado, Aposta Ganha, fortalece a gente aí mano Porque tem também aí o QR Code e vocês se cadastrando, vocês já ganham 5 reais e vocês me ajudam a bater a meta lá com eles Ah no Tag, mas eu não vou jogar na Aposta Ganha, mas só te cadastra irmão, é rápido, é de graça, não leva nem um minuto Aposta Ganha, vai lá que é confiável, essa aqui eu recomendo tá mano, paga certinho e o Pix é na hora Lembrando também da ntgimports.com.br, que camisa aqui como essa, que essa aqui é linda hein mano Além das do Luiz e do Soares, a tricolor, a branca, a celeste, entra lá no site que tá rolando uma super promoção Tu pode levar 3 camisas e pagar apenas 2, isso mesmo cara, tu vai comprar 2 e vai levar a terceira de graça É só colocar o cupom COMPRE2LEVE3 Pronto, simples e tu já tá levando com frete grátis pra todo o Brasil também Beleza? Bora pro vídeo, bora falar sobre esse assunto delicado que é Jeromel Esse comentário do Peterson, esse comentário do Peterson eu fecho totalmente com ele Que é o seguinte Jeromel não aceitou a primeira negociação para renovar E que me desculpem, quem pede por isso, mas pra mim, já deu de Jeromel É polêmico, eu sei, é polêmico, eu sei, concordo É polêmico, porque ele é ídolo Eu acho que tem que ter uma despedida, Jeromel Despedida, obrigado por tudo Porque é o seguinte O Jeromel não aceitou renovar com o Grêmio Pela proposta que o Grêmio fez Eu quero pegar os números aqui pra mostrar pra vocês Tá aqui ó Essa informação é do Pedro Ernesto Denardim, tá? Narrador da Gaúcha Jeromel recusou 250 mil por mês pra renovar seu contrato E nesse contrato estaria também Umas cláusulas de produtividade, tá? Ele ganharia mais se jogasse mais O atual salário do Jeromel está na casa de um milhão Um milhão e duzentos mais ou menos E o Jeromel não quer aceitar uma diminuição do seu salário Com cláusula de produtividade Desculpa mano, mas assim não dá O Grêmio não pode sair gastando dinheiro com um jogador que joga sete partidas no ano Pagar um milhão pro Jeromel que não vai jogar dez partidas Ah, se jogasse dez partidas, quinze, vinte, trinta Dependendo da cláusula, aí vai ganhando mais Eu acho que é justo, né? É justo pro Grêmio e justo pro Jeromel Se não der assim, Jeromel, muito obrigado Fazemos uma despedida pra você E até a próxima E é isso É isso Sobre Jeromel, é isso